Oi pessoal, meu nome é Daniel, este é o canal Literatura e Eu, e neste sexto vídeo de Bookshelf Tool teremos Literatura Brasileira, Modernismo, Segunda Parte, com outros autores modernos e Contemporaneidade. Temos aqui A Sucessora, da Carolina Nabucco, Memórias de Simão Caolho, de Galeão Coutinho, e a sequência, Confidências de Dona Marcolina, Lendas Brasileiras, de Câmara Cascudo. Passemos agora a obra completa, da Maria José Dupré, começando pelos livros adultos. Temos aqui o seu romance de estreia, o romance de Tereza Bernat, Luz e Sombra, Gina, que eu devo ler este ano, Os Rodrigues, Dona Lola, que é uma continuação de Éramos Seis, eu tenho Éramos Seis na minha coleção Saraiva. Essa edição, infelizmente, eu só consegui sem a Sobrecafa. A Casa do Ódio, que é uma coletânea de novelas, e acho que há alguns contos também. Vila Soledade, Angélica, Menina Isabel, e Os Caminhos, que é uma autobiografia literária. Passando agora para os livros infantis dela, temos aqui Aventuras de Vera Lúcia, Pingo e Pipoca. São todos livros em capa dura e nesse formato grande. A Ilha Perdida, A Montanha Encantada, A Mina de Ouro, E aqui começa a série do Cachorrinho Samba, O Cachorrinho Samba, O Cachorrinho Samba na Floresta, O Cachorrinho Samba na Bahia, O Cachorrinho Samba na Rússia, O Cachorrinho Samba entre os Índios, e por último, O Cachorrinho Samba na Fazenda Maristela, que ainda hoje é editado, mas com título simplificado para O Cachorrinho Samba na Fazenda. O Médico na Tempestade, de Eduardo Adami. Essa edição também está sem a sobrecapa, mas ela curiosamente veio autografada. Esse cara era escritor e médico também, por isso que ele compartilha muito das suas vivências médicas nos seus romances, como é o caso desse aqui também, A Dor Tem Sete Cores, que também vai tratar da medicina. Esse aqui já veio com a sobrecapa. Eu tenho os livros dessa autora searense que hoje está totalmente esquecida, A Angélica Coelho, Ritmos Humanos, que foi o seu romance de estreia. Traz até aqui na orelha um pequeno elogio de Raquel de Queiroz, mas eu acredito que a Raquel tenha sido muito educada, sabe? Porque a qualidade desses livros realmente é bastante questionável. Decadência de uma Geração, que foi o romance dela que me pareceu menos ruim. Esta edição também está autografada. Festival de Tormentos, Elas Não Têm Destino, que é uma coletânea de contos. A Odeota, de Jada de Carvalho, que é um livro que eu quero muito ler este ano. E do mesmo autor, essa coletânea de poemas, Delírio da Solidão. A Estrela Sobe, do Marx Rebelo. Cante Lá, que é o canto K, de Patativa do Assaré. E os Cordéis, do Patativa. A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues. E dele eu também tenho esse romance, O Casamento. O Coronel e o Lobisomem, do José Cândido de Carvalho. Dizem que os Cães Veem Coisas, um clássico da literatura cearense, Moreira Campos. Os Cavalinhos de Plate Planto, de José J. Veiga. A Poesia Reunida, de Altacílio Colares. O Pagador de Promessas, de Esvãs. O Bem Amarro. Três peças escolhidas, de Eduardo Campos, que já é um clássico do teatro aqui no Ceará. Essa edição contém O Morro do Ouro, A Rosa do Lagamar, que é a minha peça favorita dele, e A Donzela Desprezada. Eu tenho esse romance aqui também, Os Papéis do Coronel, desse autor que eu nem conhecia, Harry Laus. Eu ganhei esse livro de cortesia da editora Mulheres, quando eu comprei deles vários livros da Julia Locke de Almeida, e aí eles me mandaram essa edição bilingue, porque ela contém o texto do romance também em francês, porque, curiosamente, esse livro foi publicado primeiro na França e depois aqui no Brasil. Tenho muita vontade de ler esse livro, se possível, ainda em 2018. O Encontro Marcado, do Fernando Sabino, e O Grande Mentecato. Do Osman Lins, Avalovara, e essa peça, Lisbela e o Prisioneiro. Do autor Rubem Fonseca, eu tenho Agosto, e Feliz Ano Novo. Do Coni, que faleceu agora há pouco, né? Eu tenho esse romance policial, Rosa Vegetal de Sangue, que eu acredito que seja o meu romance policial favorito assim da vida. Tenho muita vontade de adquirir o Quase Memória, que eu ainda não tenho. Esse aqui é outro clássico da poesia cearense, Caetano Chimenez Aragão, Sangue de Palavra. Tem aqui uma fotografia do autor. Essa novelinha é da filha do Drummond, a Maria Julieta Drummond de Andrade, A Busca. Tem aqui uma foto dela também. Poesia, Coisa é Poesia, do Décio Pinhatari. O Rosto da Memória, também do Décio Pinhatari, só que isso aqui é uma coletânea de contos. Galáxias, do Arubo de Campos. Coima Sujo, do Ferreira Goulart. Viva Vaia, do Augusto de Campos. Bagagem, da Adélia Prado. Lavoura Arcaica, do Radu Anassá. E dele eu também tenho um copo de cólera. Zero, do Inácio de Loyola Brandão. E dele eu também tenho Não Verais País Nenhum. Malagueta Peruzzi Bacanasso, do João Antônio. A Guerra no Bom Fim, do Moacir Esclia. Viva o Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro. A Senhorita Simpson, do Sérgio Santana. Vermelho Amargo, do Bartolomeu Campos de Queiroz. Catatau, do Paulo Leminski. Do João Gilberto Neu eu tenho Armada. e Arcel Abel. Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu. Raíssa, de Regis Castro. E desse mesmo autor, Croma Caminhos de Vida. Relato de um Certo Oriente, do Milton Ratum. Dois Irmãos. E a Cidade Lharda, também do mesmo autor. Boca do Inferno, da Ana Miranda. E dela eu também tenho Desmundo. Dias e Dias. E Semiramis. A Mulher de Passagem, do Carlos Daug, que não obstante de ser um autor português, a gente reconhece como um autor cearense, não como um autor português. Carlos Daug é aqui dos nossos. Tem esse livrinho Anjos Travados, do Zé Elias. É bem fininho. Do meu ex-professor Dimas Carvalho, Estinerário do Reino da Barra. História de Zoologia Humana. Fábulas Perversas. Pequenas Narrativas. Insônias, Delírios, Pesadelos. Todos os meus livros do Dimas, claro que estão devidamente autografados. Uma Sombra no Espelho, que é uma coletânea de poemas. Brincando com Poesia, que é um livro infantil. E o mais recente trabalho dele, 55 Sonetos. Uma leitura íntima de Dora Duralina, do Ítalo Gurgel. Também está autografado. Alencar e a França, Perfis, da Maria Cecília Queiroz, de Moraes Pinto. Foi um livro que eu comprei na época que eu estava fazendo a minha monografia sobre os perfis de mulher de José de Alencar. Bergos, de Auriberto Cavalcante. Amor Verdadeiro, de César Vianna. Ira Aguaci, A Morena Índia do Sertão. Dessa autora, Angélica Sampaio. Também é cearense. Mostrei aqui vários autores cearenses. Janelas da Memória, de Ivelisse de Oliveira. Que está nessa edição muito bonita. De capa dura, com sobrecapa. E esse livro é todo em papel poché. E é aquarelado pela filha da autora, a Marina de Oliveira. Trata-se de uma coletânea de crônicas. E essa Ivelisse, ela é a dona daquela gravadora gospel muito famosa, a MK Music. Eu tenho inclusive um CD aqui da MK, com canções inspiradas nas crônicas desse livro. No Alpendre com Raquel, do amigo José Luiz Lira. Está autografado aqui também. E dele eu também tenho um livrinho de poesia. Que chama Algum Poema. Tem essa pequena biografia da Raquel de Teiroz, da Socorro Racioli. A mesma autora de A Cabeça do Santo. Está numa edição muito bonita também. Que mesmo sendo broxura, tem essa sobrecapa. Aí meus romances de banca. Aconteceu na Titanic. Dessa autora brasileira, a Laura Elias. Que ela usa vários pseudônimos nesses romances de banca. Dela eu também tenho esse aqui, Irresistível em Postura. O Inimigo do Rei, do Lira Neto. Que é uma biografia do José de Alencar. A melhor biografia do Alencar, que eu já vi. O Almanac da Telenovela Brasileira, do Nilson Xavier. Essa trilogia do Glenn Atkinson, que tem um canal aqui no YouTube também. O Página de Kigoshi. É a trilogia Sete Pesadelos. Esse aqui é o primeiro. Sete Pesadelos no Riacho. Sete indícios de um pesadelo. E o terceiro, Sete Vidas para um Pesadelo. Tem o meu livro, o meu romance de estreia, O Senhor Elineu. E o meu mais recente lançamento, Em Algum Lugar, que é uma coletânea de contos. História Entre Mundos, de Raquel Catunda Pereira. Criaturas, de Rochette Tavares. Que é uma coletânea de contos de horror. É um autor cearense. O livro tem esse projeto gráfico muito interessante. No começo de cada conto, você tem uma ilustração e as letras, assim, em tamanho graúdo. Lembrando aquelas edições americanas, né? E a verdade é que esse livro tem, assim, uma aura toda americanizada. E esse aqui é o meu conto favorito do livro. Bom garoto. Sensacional de edição. E claro que a edição também está autografada aqui pelo autor. Memorial Bárbara de Alencar e outros poemas, do Poeta de Meia Tigelo. E dele eu também tenho A Cidade, em parceria com Carlos Nóbrega. Quando Tenho Asas, da Rebeca Salles Viana. e Pulmirim Soberbo, do Valdemar Neto III. Romanzeira das Fábulas, do mesmo autor. Eu Tenho Medo de Gork e outros contos, da Ângela Calou, que eu ganhei de presente do Poeta de Meia Tigela. Breve História da Padaria Espiritual, do Sanzio de Azevedo. Poesia LTDA, desse autor Charles Marlon. Aqui também foi um presente do Léo. Terra Sem Lei, do Luiz Boto, que eu até adquiri recentemente, na Feira do Livro de Sobral. Tempestades, do Leonardo Chioda. Baladas para Violão de Cinco Cordas, do Léo Prudêncio, que é o meu poeta contemporâneo favorito. Aquarelas, que é a primeira coletânea dele de Raicais. E a segunda e mais recente, Giraçóis Madunas. Coeira das Palavras Repetidas, da colega Francisca Gianni. Tem aqui uma foto dela também. Parênteses, do Wagner Gomes. Vem com um marcadorzinho personalizado. O Homem das Letras, de um antigo colega da faculdade, o João Batista Martins. Esse livro de poesia dele traz como subtítulo Poemas, Mensagens e Canções Inéditas. E o livro inclui um CD com essas canções inéditas sendo interpretadas. Relicário de uma lua, da colega Luana Pereira de Brito. Aqui a Luana. Gatos Amigos para Cachorro, do meu ex-professor Domênico. Domênico Sábio Rocha Cavalcante. Ovelha, de Gustavo Magnani. Como gota de óleo na superfície da água, do Leo McLean. E agora eu vou mostrar para vocês a minha coleção de cordéis. O Capitão do Navio, do Silvino Pirauá de Lima. Peleja, de Manuel Riachão com o Diabo, do Leandro Gomes de Barros. O Prisioneiro do Cachelo da Rocha Negra, do João Martim de Ataíde. O Pavão Misterioso, do José Camelo de Melo Rezende. A Vitória de Floriana e a Negra Feiticeira, de Manuel de Almeida Filho. O Negrão do Paraná e o Seringueiro do Norte, de Francisco Salles de Areida. Rosinha e Sebastião, de Manuel Pereira Sobrinho. A Chegada de Lampião no Inferno, de José Pacheco. E desse mesmo autor, a Princesa Rosa Munda, ou a Morte do Gigante. E eu ainda tenho essa coletâneazinha cor 10. Uma coletânea popular cidadã do Ari Bandeira.